Roger, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo aí, vamos lá. O Roger te perguntar um negócio, eu tenho um fascínio pela questão da música, porque eu acho que nunca ninguém vai sair repetindo minhas piadas, como repete tuas músicas, por exemplo, ninguém vai sair cantando nananenê, aí eu falo, não, ninguém vai fazer o que fazem contigo, de cantarem junto, de se sentirem representados e tal. Como é que é isso, cara? O que você sente dessa história de os caras entenderem a tua mensagem, cantarem as suas músicas, é uma emoção que eu nunca senti, por exemplo. Assim, é muito gratificante depois de um tempo você passar e ver gente de todos os tipos cantando a música, faz, sei lá, alguns meses eu ando de skate também, eu tô lá descendo, tem um pedreiro sentado lá e eu, pá, descendo e tal. Uma hora eu desço e o cara tá cantando ciúme, assim, quer dizer, ele cantou pra eu ver que ele, né, ó, conheço, sei quem você é e tal. O meu, o Roger, é a mesma coisa, eu passo, os caras falam, é aquele filho da puta que é uma emoção um pouquinho diferente. É, mas tem os detratores também, né? Também tem os caras que não. Agora, principalmente por causa do Twitter, que o pessoal fica escondido, né? Então é tudo corajoso, né? Ah, tem uma frase do Léo Jaime que é muito boa, que o Twitter é uma ferramenta maravilhosa para as pessoas te odiarem bem de pertinho. Twitter é uma maneira de te odiar bem de pertinho. É verdade. Como é que você se sente quando os caras descem o cacete em você, rede social, porque você é ativo pra caramba, né? É, pois é, eu no começo, por falta de prática, né, eu saía aí discutindo com o cara. Pô, por quê? O que é isso? Bah, 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 e você? E eu notei que tem uns que xingavam na hora que eu falava com ele, ele, ô, que é isso? Sou seu fã e tal, né? Eu achei que você se equivocou nesse ponto, né? Então, nesse ponto, mas a sua carreira é brilhante. É muito bom isso, né? Pode crer. Fala o seguinte, desde que ano você está fazendo rock'n'roll, velho? Bom, com o traje desde 81. 31 de outubro de 81 é a data que a gente considera que foi o primeiro show que a gente fez, uma festinha. Você faz música pra agradar o público ou pra ficar feliz? Não, pra ficar feliz. É, essa é a ideia, né? Você dá essa sorte de se fazer o que você gosta e, por sorte, é que eles gostaram também. Sim. E com o cara da Apple também, né? Pô, que legal. O cara inventou um negócio que eu nem sabia que eu queria. Olha, eu não posso viver sem aqui. É, óbvio, né? O traje tem uma história, cara, que está muito ligada, em alguns momentos, a protestos. Uma coisa com a... Vocês lançaram a música que era meio que, tipo, acabou a censura. Ah, o filho da puta. É, você acha que é importante... O que eu estou vendo, assim, eu vejo que eu acompanho muito o que você escreve e tal, eu tenho um cara muito engajado, politicamente e tudo mais, e o que a gente vê cada vez mais é a classe artística, independente de ser músico ou não, se afastando um pouco de posição política, talvez por medo, ou talvez porque caga no pau. Vaselinice. O que é isso, cara? Me explica, o que está rolando, assim? Porque, hoje em dia, ninguém mais fala... Dos anos 90 para cá, principalmente, eu acho, o cara quer... Ele não quer criar nenhuma polêmica. Ele quer que todos gostem dele. A polêmica é assim... Eu chamo isso de Luciano Rooksação da mídia. Você quer ser o amigão de todo mundo. É, todo mundo é amigo de todo mundo, ninguém fala mal, e é aquela coisa politicamente correta. Então, tem certas opiniões, não, o cara é a favor, claro, ecologia, pô, eu, toda hora, né? Mas, você recicla, mas, meu Deus, eu ensino, eu ensino. Eu ensino a recicla. Então, tem aqueles assuntos que o cara é sempre, né? O que você acha que está pegando hoje em dia, assim? Eu não vejo ninguém mais abrir voto, ninguém fala mais... Será que é desconfiança da classe artística quanto à classe política, que pode ser também, porque daqui a pouco você... Olha o que aconteceu com a Regina Duarte, com a Hebe, foram achincalhados para o resto da vida porque foram corajosos, por mais que eram opções equivocadas, foi lá a Hebe, apoiou o Maluf durante anos e tal. Alguém me falou outro dia, a Wilson Simonalização das pessoas, né? Então... Dessa patrulha, que hoje em dia é o contrário à patrulha, né? Nos anos 80, era uma coisa até bem simples, porque era a ditadura e os que eram contra a ditadura e tal, né? Então, eu era meio, vamos dizer, porta-voz da minha geração, aprendi com a geração anterior. Então, eu tinha isso, eu tinha essa posição naturalmente, sei lá, era meio uma coisa da época, né? Você comeu muita gente, Roger? Com esse negócio de rock, tá? Me fala que comediante, não sei se que eu lembro. Era, não, não. É que eu comecei casado já, né? Vem junto com o pacote do rock, né? O cara que fala que não é por isso, ou ele tá na profissão errada, tá meio enganado na motivação. Que eu acho que é meio dança do acasalamento aquilo, né? Uma menina, ela não precisa de nada, ela fala, ô, sou menina. Todo mundo, ô, 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 ô. Tem uma vagina aqui. É quem quer. Ah, eu quero. Homem não, homem precisa ir lá, dançar, fazer uma coisa. Então, além de eu sempre gostar de música, eu acho, tinha essa coisa assim, né? Sem dúvida. E eu aproveitei. Além de que eu cresci numa época mais, mais reprimida, né? Também, né? Que a maioria do pessoal da minha idade, por exemplo, começou vida sexual na zona ou com empregada. Não era, não tinha essa... É, não tinha essa... Você começou sua vida sexual onde? Na zona com empregada. Na zona com empregada. Você foi na zona e encontrou a sua empregada. Com empregada ou você. Ô, Firmina, quer dizer que me falavam que eu ia começar na zona ou com empregada. Aí eu tô num pacote, veio combo, tô num combo aqui. Mas depois eu fui pro Rio e fui lá na... O que hoje é Vila Mimosa, na época era a zona do mangue. O cara me levou lá e eu falei, eu não quero ir, eu não vou aguentar. Eu tinha, sei lá, 16, 17 anos, por aí. E foi lá na zona do mangue. A primeira transa, primeira doença veneris. Você trabalha em combos, não adianta. Caralho, velho. Foi já direto. É mesmo? Primeira vez você já pegou um bicho. Eu peguei gonorréia. Gonorréia, brother. Coisa que hoje em dia ninguém pega, né? Não, pega assim. Pega assim. E era uma coisa... Não, calma aí. Não escata dessa. Calma aí, você vai lá. Primeira vez. Você tem uma ideia? Volta bichado. Peguei, tive que falar com meu pai, porque ainda não, né? Aí, pai, eu sabia o que era já, mas, olha, tá estranho, tá meio vazando aqui. Começa boa pra ter com o pai na primeira experiência sexual. Pai, meu pai, meu pau tá vazando. Eu não sei o que houve. Então, isso que eu não tô te falando, isso foi o que meados do século passado. É, é. É muito bom. Cara, deixa eu te agradecer aqui. Obrigado. Eu que agradeço. Foi um papo muito legal. Valeu, gostei mesmo. Boa sorte em tudo aí. Pra vocês também. Boa sorte com... Ow, ow, ow. Hahahaha